Olá, eu sou Edi Bellani, educadora de teclados da Fábrica de Cultura do Parque Belém. Eu vou falar com vocês hoje, neste vídeo, sobre a escrita da altura dos sons. Vou apresentar para vocês alguns dos símbolos, sinais, que são usados para representar essa característica na partitura. Vamos lá? Nós sabemos que a altura está diretamente ligada à frequência. Se não houvessem todos esses símbolos, esses sinais, esse conjunto de informações visuais para representar essa característica, nós provavelmente teríamos uma partitura com uma longa informação numérica, números, para representar a frequência que se tem intenção de ouvir. Mas, ao longo dos tempos, dos séculos que se passaram, houveram muitos estudiosos que se dedicaram e desenvolveram essa escrita específica e particular da música, que nos permite hoje uma leitura mais fácil. Vamos conhecer hoje alguns desses símbolos que são especificamente usados para representar essa característica na partitura. Uma das formas mais conhecidas da representação de altura no meio musical são o nome das notas. De forma geral, é como se fosse um alfabeto musical, que nos possibilita relacionar determinadas frequências a nomes comuns, e, a partir de então, trabalhar com uma sistematização. Vamos ver! Na imagem anterior, vocês viram essa sequência de notas organizadas e colocadas em uma escada. Já para dar a intenção do movimento e da relação de altura que cada uma dessas notas ou desses nomes representam e relacionam-se entre si. Nós podemos ver que o ré está em um degrau acima do dó, o mi em um degrau acima do ré, e assim sucessivamente. Dessa forma, é possível relacionar o visual com o resultado sonoro. Em uma partitura, podemos representar essas notas de forma gráfica através de elipses ou figuras musicais, com ou sem hastes, escrevendo-as em um conjunto de linhas e espaços. Vamos à nossa próxima informação, o pentagrama. Pentagrama, ou pauta, é um conjunto de cinco linhas paralelas e que tem entre si quatro espaços, ou seja, um conjunto de cinco linhas e quatro espaços, onde usamos essas posições para escrever as notas. Cada posição irá nos dizer qual a relação de altura que queremos representar. Além dessas posições que vocês viram no exemplo anterior, quando há necessidade de escrevermos notas mais agudas ou mais graves que excedem ao pentagrama, nós utilizamos um sistema que chamamos de linhas suplementares. As figuras organizadas no pentagrama nos dão a relação de altura e movimento, mas não definem a altura exata. Não sabemos simplesmente se a nota, por exemplo, na primeira linha vai ser uma nota dó, vai ser o ré, ou vai ser o mi. Para isso, a gente precisa de mais um elemento, mais um símbolo musical, um sinal, que vai ter essa função, definir o nome das notas e a altura exata. Por exemplo, se são notas na região grave, ou se são notas da região média, ou das regiões agudas. Esses sinais são as claves. As claves são os sinais escritos no pentagrama. Eles são usados para, aí sim, definir a altura exata da nota e o seu nome. Uma clave, ela nos dá sempre uma nota de referência e a posição que ela vai ocupar no pentagrama. A partir desta nota de referência, todos os outros nomes são definidos. Por exemplo, a clave de Sol. Ela indica a nota Sol, que vai ocupar a segunda linha do pentagrama. A partir de então, todas as outras posições são definidas a partir deste ponto de referência. Veja. Embora tenham existido muitas claves, as que são usadas hoje em dia são três. A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Respectivamente, para representar as regiões graves, médias e agudas. Essas claves existem para nos dar o maior conforto na hora da escrita das notas para cada instrumento. Levando em conta que os instrumentos que nós temos, inclusive as vozes, elas possuem regiões diferentes. Uns têm sons graves, outros sons médios, outros sons agudos. Cada clave deve ser usada de acordo com a necessidade que o instrumento requer. A clave deve ser usada de acordo com a necessidade que o instrumento requer. A clave deve ser usada de acordo com a necessidade que o instrumento requer. Podemos observar que essa partitura está escrita com duas claves. A clave de Sol, onde estão representados os sons mais agudos e que nesta melodia nos permite perceber a melodia. E a clave de Fá, que representa os sons mais graves e que neste caso está nos representando o acompanhamento. Agora vejam o próximo vídeo. A clave deve ser usada de acordo com a necessidade que o instrumento requer. A clave deve ser usada de acordo com a necessidade que o instrumento requer. A clave deve ser usada de acordo com a necessidade que o instrumento requer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Neste vídeo que vocês viram, nós temos a tuba, executando algumas melodias conhecidas. A tuba é um instrumento que possui sons graves. Logo, vocês podem observar que a partitura está escrita usando apenas a clave de fá, que é onde a gente consegue representar confortavelmente os sons da região mais grave. Bom, agora vocês já conhecem os principais elementos de escrita da altura. Partindo disso, os próximos passos são estudar, estudar e estudar. Lembrem-se, faz parte do processo do estudo a pesquisa, a prática, a percepção, o desenvolvimento da leitura, juntamente com a prática instrumental. É isso aí. Estudem, aprimorem-se e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí